É isso aí, demorou, mas chegou, beleza? Até que enfim aqui em Brasília, né? E eu aqui estou gravando esse vídeo para mostrar para a galera que a parada é real, quero agradecer antes de tudo ao Pinho Lobai, que é beleza, por ter mandado um dos seus produtos aqui da Gangsta Live para a gente já usar no nosso canal, vamos falar no próximo canais, vocês vão estar vendo eu usando produtos da Gangsta Live, não só eu como a Daniela, estaremos usando aí direto, praticamente vai ser trocada, vamos usar só produtos da Gangsta Live, aqui ó, chegou para a gente, chegou hoje, correiozão, ó, totalmente embaladinho, personalizado de mim aqui, eu deixei com todo cuidado, todo carinho, muito obrigado, lindo Lobai, beleza? E para quem não sabe a gente da Gangsta Live, ela é de Suzano, beleza? São Paulo, e eu fui escolhido para ser o representante dos caras, vou abrir aqui a caixa, vai chegar muito mais ainda, e a galera que quiser, daqui dos produtos da Gangsta Live, tá bom? Entra lá na página dos manos, tá? Procure aí Gangsta Live 712, tá? E lá vocês falam como não tem o Lobai aqui, tá bom? Também está chegando para nós aí também, momento do som em breve aí, a camisa etamolta aí, né? A camisa também, tanto do grupo que eu fiz parte, como a camisa especial que fiz para a declaração. e aí, como a moada, vai ficar bem enbaladinho mesmo, viu velho? Tem todo cuidado aí, a mais com essa época de pandemia, com o rei de greve, né? Não teve um carinho todo especial, com a embalagem, bom, vai chegar do momento, tá bem legal, o embalagem, foda-se de tortas, legal, né, cara? Muita calma nessas horas, não quero estragar a embalagem, vou mandar um presentinho para os meus irmãos também, e aí rapaziada, vocês querem fazer fotos e vídeos, com o Dr. DT, trouxe um evento, os criptos são 400 reais, e me sai o fotográfico, de qualquer modalidade, 80, tá baralho demais, quando for festa de aniversário, outros eventos, aí o preço é o outro, tá bom? E filmes, 800, tá bom? Os nossos criptos são em qualidade cinematográfica, tá baralho, tá baralho, com o contraste a gente veio, peraí que o seu tempo não faça agora, gente, essa moral aí, meu irmão, olha isso, cara, é, que vocês não tem noção, ué, oficial, os cartões da Gangsta Life, aliás, quem quiser adquirir os produtos da Gangsta Life, chama no WhatsApp aí, 011, né, 13, 72844, beleza, e também tem a página da Gangsta Life, no Instagram, que é, arroba Gangsta Life, 712, beleza, e no Facebook é a mesma coisa, aqui ó, Gangsta Life, tá bom? Conforto e qualidade, os caras capricharam, muito obrigado mesmo, caraca, caramba, do céu, olha isso, cara, meu Deus, véi, café, bem bom, olha essa, cara, a preta, caramba, uau, papai, estaremos aí, usando, o Gangsta Life, cara, olha só, pancada, em breve, vocês vão estar vendo, eu usando, porra, cara, mandou uma mercadoria bacana, pra nós, ó, uau, vai usar, aqui, é uma, uma, são lindíssima, vocês vão ver, quanto eu, fico usando, caramba, fico de bola, é uma de cada, né, caramba, cara, que louco, massa de marco, produtos que antes, tá lá, ah, mano, isso aqui, olha isso, velho, caraca, não tem a pão, será, caraca, olha só, meu irmão, idêntico, dois e i, cara, olha isso, velho, olha, esses detalhes, aqui dentro, a presença do, esse check-ano, não perfeita, a cara do artista, aqui, totalmente check-ano, já, pá, agradecer, e a gangsta life, beleza, e estarei usando, e representando, mano, que lupa linda, você não tem noção, como é que essa lupa, não, é de gangsta mesmo, linda, 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 a mesma coisa, usa, que o Kid Frost, usa, o Ice Tioza, quer os caras, maldade, bagulho, a gringa, para mim, sinistro, vamos botar aqui, mano, favorita, cara, que lindo, obrigado, obrigado, todos da gangsta life, Dino Black, agora, representante oficial, da gangsta life, em Brasília, eu e dona Nayara, estaremos usando, aí, os produtos, gangsta life, beleza, para chegar, graças a Deus, meus produtos, estarei usando, no programa, falando com a DB, o próximo, aí, tá bom, vocês vão ver, muito ainda, eu andando, a gangsta life, vai chegar, muita coisa, ainda, para a DB, para a DB, tá bom, o BB, tem crescido, bastante, muita gente, tem procurado, a DB, estamos aí, obrigado, falou, e é nóis, tá bom, esse vídeo, não tem sal, ele é feito, pela emoção, colocado, dessa forma, falou, preto, foi Deus, na rua, uou, para a DB, 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 para a DB,